Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Dai e no vídeo de hoje, prova do Rene. A Rene estava aí com 20%. Eu não sei se quando eu postar esse vídeo, qual vai ser a promoção, mas vocês fiquem ligadinhos lá no meu Instagram, na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Pode deixar aqui nos comentários alguma dúvida sobre o cupom, se não estou apagando, eu tento ajudar vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser com novidades. Eu estou em Recife, então vou trazer aqui as novidades que tem por aqui, que eu não mostro lá em Aracaju e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos para os looks! Meninas, o primeiro look de hoje é esse vestido. Nessa estampa de piton, é um vestido de hongo, um vestido de alcinha, alça regulada, tem esse decote V, mais aberto, bem fresquinho. Esse vestido, quando eu vi no site, eu pensei que ele era todo poliéster, mas não. Ele é uma mistura de fibras, ele é viscose, eu acho que com um pouco de elastana e o forro é de 100% viscose, então é uma ótima opção para o verão. Eu achei um vestido assim, só aqueles vestidos poderosos que você coloca e automaticamente você se vê mais arrumada. Aqui você coloca um saltinho, como eu coloquei aqui, pode ter uma rasteira bonita, com detalhes em metal. Vou até colocar a minha bolsa aqui, porque eu achei que ficou tão bonito com ela. Essa bolsa aqui é nova, eu acho que vocês viram já no vídeo de provador da Zara, com prinhas, né? Provador barra com prinhas em casa. Eu mostrei essa bolsa e acabei filmando com ela e achei que ela deu um top tão especial aqui ao look. O vestido por si só, mas a bolsa não é um elemento aqui com dourado, acho que deu uma incrementada e enriqueceu bastante a peça. Gostei bastante desse vestido, gente. Mas um detalhe sobre ele é que aqui, ó, nessa parte ele tem uma divisão, tá? Aí tem o tecido mais franzido na parte de baixo. Pra mim ele ficou bem longo, lembrando que eu só tenho 1,60m. Esse vestido eu tô com um tamanho P, ele tem uma forma grande. Ele ficou ótimo esse tamanho em mim. E ele é R$239,90. Esse é um vestido muito bonito. É uma estampa que não cansa, é uma estampa super neutra, que você consegue combinar com acessórios mais poderosos. Eu achei lindo mesmo esse vestido. Contem aí pra mim, o que vocês já acharam desse primeiro look. Olha como ficou o caimento, como é ele na parte de trás. Então, primeiro look aí pra vocês. Vamos ir pro próximo. Meninas, mais um vestido. Agora um vestido curto, nesse estilo ratinha, tá? No verde, nesse verde musgo. Ele tem um cordãozinho de amarração, acabou soltando aqui. Tem um olhinho de camisa, decote V. Ah, uma ressalva. Então, aquele vestido anterior, que tem a estampa de cobra, ele não tem nenhum tipo de fechamento. Ele não tem zíper, tá? Só colocar por cima e já tá pronto. Bem prático. Vamos lá. Esse daqui, ó, que tem um entremeio aqui no braço. Dá uma leve transparência. Tem no punho um elástico. Tem esse recorte aqui na cintura. Um vestido mais curto, né? Mais godezinho aqui na parte da saia. Esse também não tem nenhum tipo de fechamento, gente. Ó, é bem legal esse vestido. Eu acho que ele também, que na versão preta, esse daqui já tem um forro que é poliéster, tá? Então, já avalia aí esse daqui. O outro é mais fresquinho. Esse daqui, só pra usar, assim, fimzinho de tarde. Só pra não se expor tampar o sol, né? Porque forro de poliéster já é um pouco mais complicada. Esse daqui, gente, eu acho que eu tô com tamanho P também. Isso, tomai o P, R$179,90, tá? Ele tem umas riscas aqui, ó, uma texturazinha de riscas em todo ele. E aqui não é elástico, tá? Ele fica assim, mais soltinho, ó. Aqui não tem elástico, não. Tá? Ele fica mais soltinho mesmo. É um vestido estilo batinha. Aqui eu não colocaria soltinho, colocaria uma rasteira bonita, até uma capete. Também vai ficar super legal. Então, pouquinho completo. Vamos ver o próximo. Meninas, mais um vestido. Agora esse vestido, gente, é um vestido de fibra, de viscose, forminho, tá? É um tecido um pouco mais grossinho. Então, não fique nada transparente, não tem forro, também não precisa de forro, tá? Da Cote V, ele tem um botuamento que abre, tá? Os botões, na verdade, os botões abrem, só esses dois primeiros. Mas é o suficiente pra você subir com ele, ou então colocar aqui na cabeça, tá? Aqui no braço, ó, ele tem uma manga mais importada. E tem um botãozinho também, caseado, que abre, tá? Eu achei muito bonito esse vestido, gente. Ele tem uma estampa, assim, super neutra. Eu acho que é um azul marinho, isso, com cru, bem bonito. Um vestido, assim, um estilo chemise, né? Porém, sem a bolinha de camisa. Um vestido que ele abre um pouco mais na parte da saia. Eu tô com o tamanho M desse vestido, mas o P daria com certeza, ó. Porque ele ficou com muita sobra de tecido. Então, se ele ficasse assim, ó, já, né? Eu ficaria legal. E até marcaria um pouco mais a minha celuleta. Esse daqui tem zíper invisível aqui na lateral. Mas o que nem precisa abrir, viu? Verdade. R$239,90. Tinha um vestido bem bonito também, um vestido arrumado. E um vestido, assim, bem à cara do verão, né? Aquele vestido bem madame. Eu achei esse vestido bem bonito. Os botões, ele tem esse rajadinho estilo tartaruga. Achei belíssimo. Não sei se ele tem outras estampas, se tiver. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link para todas as peças que estiverem disponíveis no site, aqui embaixo. E lembrando que o nosso cupom está sempre ativo. Só que só funciona pelos meus links, tá? Você acessa pelos links e garante, no mínimo, 10%, 5%, 15%, 20%. Vai variar aí de acordo com a semana. Mas, sempre tem um menos conto. Quando o meu cupom está desligado, você tem a opção de usar o cupom cheguei, que esse está aparecendo aqui na tela. Mas, também, é acessando pelos meus links. E vai dar 10%. Normalmente, assim, valor mínimo, esse cupom. Então, o que eu completo? Aqui na parte de trás, ó. Ah, gente, ele tem faixinha. Ele tem faixinha. Agora que eu percebi. Ah, então, assim, o vestido ainda é mais democrático. Porque você tem, né, várias opções de usar ele. Cadê uma cinturada? Talvez eu levaria, então, o M mesmo. Porque a faixinha já faz essa função. E a cinturar. Mas o P daria. Até porque eu acho que aquele ficou com um decote muito grande. O P ficaria melhor. No ombro, tá ótimo. Então, tanto o M como o P daria certo pra mim. Então, noquinha completo. E vamos para o próximo. Meninas, mais um vestido. Mas, teremos outro tipo de peça nesse provador, tá? Mas eu tô tão empolgada com esses vestidos. Esse aqui, por exemplo, faz um tempão que ele tá disponível lá no site. E nunca chegava na Aracaju. E esse vestido, gente, ele é muito idêntico ao modelo. Com o que saiu na Zara o ano passado, na Primavera Verão. Até a cor é muito parecida. É um vestido de frente única, né? Não tem nenhum abotoamento aqui. E eu peguei esse vestido no tamanho G. Porque aqui só tinha G e GG. Então, pra não deixar de provar. Porque eu, particularmente, queria muito provar esse vestido. Então, ele tem essa... Tipo uma caixinha, né? Um cintinho com o mesmo tecido. Bem fininho. E com um rebitezinho aqui na ponta. No dourado fosco, tá? Ele se torna longo aqui pra mim. Tá? Ficou, né? Bem longo. Mas, eu acho que ele é pra midi, gente. Porque, se eu não me engano, na modelo. Vou deixar a foto aí. Ele tava com um midi. Aí atrás, ó. Ele tem essas costas assim. Vocês veem que tá bem folgadinha. E tem um elásticozinho aqui. Então, pra mim, seria o M, tá? Por esse motivo. Veste super bem. Não achei que ele marca. É só usar com um shortinho. Ou uma calcinha assim, mais fechadinha. Tem um ótimo caimento. Ele é fresquinho. Ele é viscose com linho. Tem esses drapeados aqui. Aquele vestido também super arrumado. Preste nos acessórios. E você vai achar belíssimo. Então, achei muito bonito esse vestido. Ele superou minhas expectativas, viu? Tá belíssimo mesmo. Então, digam aí o que vocês acharam. Esse vestido, como eu falei, tamanho G. Ele é R$199,90. Então, assim, usando o cupom, você já tem um desconto super legal. Num vestido bonito. Um vestido que você vai usar muito no verão. Dá pra você colocar um outro tipo de cinto aqui. Já dá um incrementado. Um cinto concorrente. Aproveita essa pegada western que tá aí. E capricha nos cintos. Porque os cintos estão, né? Tão muitas opções de cinto em todas as lojas. Então, com certeza que vai se encaixar um bem legal aí. No seu gosto. E eu achei esse cinto belíssimo. Então, essa cor Fendi. Que é uma cor super democrática. Que dá pra você usar acessórios bem marcantes. E dar uma levantada. Porque você vê que ela apaga um pouquinho, né? A gente. Mas é uma cor que ela combina com muitas outras cores mais vivas. Então, look completo. Ah, e ele tem zíper aqui na lateral, tá? Um zíper invisível. Bem discretinho também. Então, vamos pro próximo. Meninas, mais um look. Agora saindo um pouco dos vestidos. Esse look aqui que eu achei super bonito, gente. Uma saia midi. Com um plissado. Que não é aquele plissado formal, sabe? Bem certinho. Na verdade, não é um plissado. Vendo agora direitinho. Ela não é um plissado. Ela dá um efeito de plissado. Mas ela não é plissado. Ela tem um lurex. Você vê que ela tem as listrinhas aqui. Aí dá... Embaixo, ó. Tá vendo? Que dá uma... Uma cara de plissado embaixo. Mas aqui não. Aqui é todo lisinho, tá? Tem elástico na cintura. Tá nessa cor de cor alaranjada. E em cima, gente, eu coloquei essa blusa que a estirou na barra. Tá? Achei tão linda. A textura dela. A decote veio. Linda. A cor é um tom mais clarinho. É um salmão bem clarinho. Bem lavado. Aí ela tem botão aqui no cônio. É uma manga mais longa. E eu achei que ficou um tom sobretom aqui. Super legal. Gostei bastante. A saia. Eu tô com o tamanho M. Isso. E ela é R$199,90. Até a pedaria. Mas aí ficou super confortável. Tá vendo? Não marcou nada. Ó. Aqui atrás, ó. Super confortável. Não marcou nem a calcinha. Eu nem tô do shortinho hoje. E a blusa. Que também tá bem bonita. A blusa ficou com o tamanho... G. Gente. Não precisaria ser o G, tá? O M já daria. R$159,90. Eu acho que quando eu peguei, acabei pegando errado. Mas você tá vendo que é um G que não tá aquele G extremamente grande. Ele ficou assim. Com bastante tecido aqui. Mas... Ó. Se só tivesse a G, eu levaria a G, tá? Gostei muito dessa blusa. Achei ela delicada. Já vejo ela também com jeans e um cinto extra. Assim, com uma pegada mais, né? Country. Que também tá, como eu já falei aqui hoje. Ou apenas um cinto dourado. Uma calça off-white pra ficar algo mais social. Achei uma blusa bem bonita. Eu acho que essa blusa deve estar em chifon e polieste. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tá com a gente pra olhar. Eu não vou deixar aí na tela pra vocês. Mas tá uma blusa bem bonita. Se for uma coisa assim que você quiser usar, sabe? Se for, a gente tem peças que a gente gosta, não precisa ir no polieste. Eu entendo perfeitamente que eu tomei só assim. Tento não comprar. Mas, às vezes, quando a gente gosta muito, né? Acaba sendo inevitável. Uma peça que você usa assim, no ar-condicionado. Vem passear no shopping. Vai trabalhar num lugar todo fresquinho. Não vai te dar tanto problema. Coloca até uma camiseta aqui por dentro. Tem poliamida fininha. Pra dar um conforto térmico melhor na parte, né? Que mais toca a sua pele. Não tá brincando em nada. Super confortável. E, ó, ela é aquele tipo de blusa. Por isso que ela ficou grande. É aquele tipo de blusa que ela tem um fechamento na lateral. Que fica justinho assim, sabe? Na cintura. Mas que também pode ser usada toda ensacadinha. E você nem vai perceber isso, tá? Como foi o caso aqui. Então, achei uma blusa bem bonita. Que dá pra compor diversos looks. E a saia, né? Aquela peça super feminina. E achei ela bem diferenciada. Difícil achar peças assim, né? Essas cores diferentes. Então, achei uma combinação de cores bem bonita. Conta pra mim o que vocês acharam. O que é completo. E vamos se aproximar. Minha, eu já amaneci com a blusa. Mas vou trazer outras blusas, tá? Porque eu já achei que essa blusa ficou ótima pra essa calça, gente. É uma calça nesse corte... Cocô. É estilo aquele caldo, né? Que a gente tá acostumado a ver. Que ele afunila um pouco lá mais na barra. E aqui ele fica mais larguinho até a parte do joelho. Eu acho que essa peça aqui é cintura média. Aqui tá dizendo cintura alta. É. Ela é uma cintura alta meio fake. Mas tá uma cor muito bonita. Tá uma cor de marrom. Bem linda. Os pés pontos também no bege. Os detalhes dos botões, ó. No cobre. Achei belíssima essa calça. R$199,90. Eu tô com tamanho 40. Levaria esse tamanho mesmo. Porque não for repuxando aqui na parte do quadril. Tem uma pinçazinha leve aqui. Tem bolso. Atrás veste super bem. Achei muito bonito. E com essa camisa. E com essa blusa. Também achei que combinou muito. Diga aí o que vocês acharam. Achei belíssimo esse look aqui. Só colocaria aqui um cintinho. Então. Essa calça. Tô com 40, né? R$199,90. Mais um look aí pra vocês. E vamos para a próxima. Meninas, como eu falei no vídeo no início. Eu estou em Recife. Então, finalmente. Pra vocês de Recife. Chegou a camiseta. A mais linda camiseta que a Renan já fez, gente. Essa é aquela camiseta do Tricolave. Eu sempre falo a vocês. E eu falo porque eu uso. E eu amo essas blusinhas, gente. Essas regatas. Chego nessa nova cor. Que, com certeza, eu bato no meu carrinho. Porque é uma cor linda, neutra. Ai, achei linda essa cor. Combina o títer com o arram. Né? Com a calça que eu tava no look anterior. Então, permaneci com ela pra mostrar pra vocês. Tem a verde que eu já comprei recentemente. Aqui no Shopping Recife, tá? E também a preta. Então, pras meninas de Recife. Se vocês têm alguém de Recife aqui me assistindo. Aproveitem. Porque vocês têm a oportunidade de provar. Antes de fazer o pedido lá pelo site. E vocês vão confirmar pra mim. Que essas blusas são realmente perfeitas. Ela é R$ 89,90. Mas eu nunca compro por esse preço, gente. Porque essas regatas sempre estão naquelas listas promocionais. A última que eu comprei, que foi bem recente. Foi R$ 667,00 que eu comprei, tá? Então, eu tô com o tamanho P. E o que eu vou pedir agora? Eu vou pedir no tamanho P. A M fica ótima. Mas essa P ficou tão legalzinha aqui, ó. Tão fechadinha esse decote. Achei que ficou tão legal. Gostei muito. E essa cor tá assim. Perfeita. Gostei muito, tá? Então, meninas. É com essa peça. É com esse look. Continuem com a calça aqui embaixo. Que eu encerro esse vídeo aqui pra vocês. Gostei muito dos looks, ó. Fazia tempo, né? Que não tinha um provador assim. Tão profissioso. Com looks tão lindos. Então, se preparem aí. Porque vai vir uma sequência de muitos vídeos legais. Aqui no canal, tá? Então, vamos lá às peças preferidas. Essa regata, vocês já sabem. Que era o meu xordão. Gostei muito. Gostei muito dos vestidos, ó. Gostei muito daquele vestido de trente única. Belíssimo. Gostei muito também daquele primeiro vestido da estampa de onça. De uma estampa de cobra. Gostei também daquela saia. E aquela blusa, né? Que eu vesti agora, anteriormente. E esses foram os meus looks preferidos. Conta você pra mim. Que o fosse o look preferido. Que você achou do provador de hoje. Qual foi a espécie que você mais gostou. E não se esquece, gente. E antes de sair, curtir esse vídeo, tá? Que é muito importante pra mim. Simples e de graça pra você. E pra mim é super importante. Um beijo grande. Não se esquece do nosso cupom. Comprar pelos nossos links. Que você garante seu desconto. E se ajuda o nosso canal. Um beijo grande, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau.